A Polícia Civil prendeu hoje Maria das Graças Barbosa Melo, de 46 anos, suspeita de matar um músico, Eli Álvaro Silva Rezende, de 41 anos, na madrugada de domingo em Três Lagoas. A arma do crime da acusada, olha essa história, ficou escondida na casa de uma amiga da suspeita. O SIG, que é o setor de investigações gerais da Polícia Civil lá de Três Lagoas, prendeu o acusado de matar, então, o Eli Álvaro Silva, a Maria das Graças Barbosa Melo. A mulher, ela acabou confessando que matou o músico, viu, Rodrigo? E disse que escondeu a arma do crime na casa de uma amiga. A amiga também foi identificada, é a Anisa Vicente Leite, de 55 anos. A Anisa também foi presa e autuada por porte ilegal de arma de fogo. Durante o depoimento da Anisa, ela contou que a amiga Maria das Graças, ela apareceu na casa dela à noite, como se nada tivesse acontecido. Teria jantado, assistido televisão e as duas dormiram. No outro dia pela manhã, a Maria das Graças deu uma bolsa para a Anisa, pedindo para que ela guardasse e escondesse também essa bolsa. A Anisa, então, abriu para ver o que tinha dentro e encontrou, então, a arma do crime. Ela disse que não falou nada para a polícia por medo da amiga, né, da Maria das Graças. Por isso, ela resolveu esconder essa arma. Já a Maria das Graças, apesar de ter confessado esse crime, Rodrigo, ela acabou sendo liberada. Ela foi autuada apenas por porte ilegal de arma de fogo, pagou um salário mínimo de R$ 1.412,00 e acabou, como eu disse, sendo liberada. A gente lembra que esse crime aconteceu no domingo pela manhã, lá em Três Lagoas. O músico, ele foi encontrado morto por um vizinho que acionou a polícia militar e também o corpo de bombeiros, mas, infelizmente, o Eli, ele já se encontrava morto. Rodrigão, é claro que as investigações vão continuar e qualquer nova atualização, a gente volta a falar aqui na nossa programação. Eu volto com você. Fria, hein, Luan? Fria, hein? Maria das Graças, olha a cara de brava dela, né? E eu volto a falar, a arma usada no crime, escondida na casa da amiga, que amiga também, hein, capaz de esconder uma arma de fogo. E olha, volta a reforçar, né, pessoal, eu acho que o ser humano, ele tem a síndrome de Deus. Ele começa a achar, né, que ele pode criar e tirar a vida das pessoas, tá? Que absurdo.